E olha só, uma distribuidora de medicamentos no bairro Pissarra, na zona sul de Terezina, foi assaltada e o prejuízo está avaliado em uma quantia considerável, viu? Tony Black está ao vivo e tem informações pra gente aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Ô Black, quais os detalhes? Uma distribuidora de medicamentos alvo de criminosos. As informações são suas. Muito bom dia mais uma vez, minha apresentadora preferida. E eu digo pra você que você também é apresentadora preferida do delegado, porque ele me disse que quando chegava aqui, olha, não é só você que tem o privilégio de dizer que a nossa apresentadora é sua preferida. Ele também acabou de me dizer, acredito que ele vai dizer no ar também. Isso é bom, o ego da gente, se a gente disser que não se sente bem quando as pessoas gostam da gente. Delegado, bom dia. O senhor está ao vivo. Nós vamos conversar sobre essa, a Terez já deu aí o spoiler aí, uma distribuidora, ela é assaltada e nós tivemos aí um valor realmente considerável. Bom dia. Bom dia. É verdade. Houve um final, uma parte da tarde de ontem, enquanto a gente estava em outra operação em relação à questão da saidinha do Banco do Brasil, onde houve a prisão, a detenção de quatro pessoas e a apreensão de um veículo, uma motocicleta e uma arma de fogo e ainda o celular, ainda que foi danificado do tiro que o policial recebeu. Então, enquanto a gente estava nessa diligência, que ainda está em operação, a gente recebeu outra informação no que diz respeito a uma distribuída de medicamento, aqui na nossa área também. E nessa distribuidora, eles utilizaram informações privilegiadas, usaram essas informações privilegiadas, e que só uma pessoa que tem contato com a rotina da empresa teria essa informação. Eles adentraram no local e efetuaram um roubo, efetuaram um assalto. Quanto foi o montante? O montante ainda está sendo verificado, falaram os valores inicialmente, mas ainda não foi... Não bate? Não, não contabilizou ainda o valor total. O fato é que é o segundo tipo de crime, nesse porte, dessa forma que acontece aqui na nossa área, que aconteceu advindo, as informações iniciais advindo de pessoas que são foras da nossa área. O fato também é que pessoas, como por exemplo no caso do Banco do Brasil, que pessoas que têm informações privilegiadas repassam para criminosos de outras localidades, como o exemplo de ontem, Timon, ou então outros bairros, para perfazerem esse tipo de procedimento criminoso. A lei foi exatamente onde, essa distribuidora? Esqueci de perguntar para o senhor, a lei é onde ela fica? Essa informação a gente até evita de colocar... Não atrapalhar as investigações. Além de não atrapalhar a investigação, de não estimular outros fatos criminosos parecidos. O fato é que nossa área, ela costumeiramente acontece esse tipo de evento e todos esses eventos são devidamente debelados. Muitas vezes demora um pouco a investigação, outras vezes não demora, como no caso de ontem, em relação à questão da saída do Banco do Brasil, mas, de maneira geral, todos eles são descobertos, identificados, qualificados, indiciados e presos. Tá certo, então tá aí o delegado Odílio Sena, um homem que vem trabalhando manhã, tarde e noite e três, aqui na nossa área. Nossa área que pertence exatamente à área da judição do 6º DP, que é comandado por este homem. Ele tá ali há bastante tempo, foi, voltou e gosta da área, conhece a área. Ele, todas as vezes que acontece um fato, ele sempre vai lá e traz à tona, tem as prisões realmente. Parabéns pelo trabalho, delegado. Bom, por nada, obrigado. Obrigado pela oportunidade e dizer que a Polícia Civil do Piauí, aqui no antigo 6º DP, está a dispulsão da população e é isso que importa. A gente fazer um trabalho, mostrar serviço e tentar colocar as pessoas de bem no lugar certo. O lugar de pessoas de bem é trabalhando, é produzindo. E vagabundo, o lugar é na cadeia. Eu não gosto de colocar ninguém em saia justa. Aqui a gente conversava em off e o senhor me disse que a Trace é sua apresentadora preferida. O senhor confirma? Confirmo. Abraço. Beijo, Trace. Tá aí, Trace. Eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra. Nós dois negão aqui, que adoram você. Nós te adoramos, minha preferida. Você! Oi, gente, muito obrigada pelo carinho, delegado, pela parceria, pelas informações e por esse trabalho brilhante que é mostrado diariamente aqui no Balanço Geral Manhã. Qualquer novidade, o senhor sabe, pode nos acionar. Black, aquele beijo especial pra você, meu bem. E vai-se embora que tem missão pra você. Aquele beijo, bom trabalho. Tá aí, gente, a polícia mostrando transparência. É trabalho na tela do Balanço Geral Manhã. Uma distribuidora de medicamentos foi sim invadida, mas a polícia tá atrás. E daqui a pouquinho, nos próximos dias, talvez até hoje, a gente traz esse resultado desse trabalho aqui, na tela da TV Antena 10.